Olá pessoal, 100% Motor. Hoje nós estamos aqui para resolver um problema crônico, quem tem carro carburado, principalmente o pessoal que tem carros antigos. Então uma característica do carburado é que você forma goma e verniz no sistema de injeção e começa a dar problema. Por exemplo, o carburador, se você usar gasolina hoje, tem praticamente 27% de álcool. E se você usar álcool em si, você vai ver uma característica que a gente vai demonstrar para vocês aqui. Então o que acontece? Quando você trabalha, você tem o vapor do Broby subindo e indo direto para o carburador. E nós estamos falando o seguinte, então na cuba do carburador, se tem um combustível, tanto faz gasolina como álcool, o álcool é mais crítico. Se entrar a mistura de óleo no próprio combustível, você vai ter uma situação dessa que nós estamos mostrando nessa imagem aí. Então aqui, por exemplo, nós aplicamos aqui no álcool uma quantidade de óleo, que vocês viram na imagem aí. Então o que acontece? Deixamos ele sedimentar por um tempo, você vê que aqui embaixo você tem resíduo de álcool, então tem uma goma. Então essa goma aqui no carburador vai entupir os jicres. E com isso aí você vai ter problema de mistura. Então o ar-combustível já começa a ter uma relação diferente. Moral da história, começa a oscilar e também começa a engasgar. Por exemplo, aqui tem uma outra situação. Aqui, por exemplo, tem uma quantidade de gasolina, mas hoje a gasolina tem 27% de álcool. Então nós colocamos o óleo também aqui. Você vê que na realidade ficou traços de gomas. Não é tão saliente que nem se você tivesse colocado só álcool. Só que tem um detalhe, quando você tem um carro antigo, ele fica muito tempo parado. Então esse tipo que você está vendo no álcool, vai ocorrer também na gasolina. Porque ele vai estar misturado, ele vai sedimentar através do álcool. Então qual a solução que nós estamos adotando? Na realidade, a gente tem um produto chamado Fuel Cleaner, que tem essa característica aqui. Se eu colocar junto o combustível, ele vai pegar tudo que é goma e verniz e vai derreter. Então aquela goma dissolveu, tá? Dissolveu tudo aqui, a goma. E aqui na gasolina também vamos aplicar. aplicar na gasolina. Ele vai deixar mais cristalina. E vamos deixar um tempinho aqui e você vê, ó. Então o que nós vemos aqui? Ó, aquela goma que estava no fundo, praticamente dissolveu. E quando você estiver trabalhando, ele arrasta e vai embora. Se deixar muito tempo, ele sedimenta novamente. Mas ele sai, ele é deslocado do local do clichê. Então essa é a grande jogada do produto. Olha, ele dissolve, né? Então a hora que estiver aderido dentro do carburador, ele vai ser arrastado e queimado. E aqui, por exemplo, na gasolina você vê também a mesma situação. Então tanto faz o combustível, gasolina ou álcool. Se você aplicar esse material, ele vai dissolver, vai removendo o local e o próprio combustível vai ser arrastado e queimado. Tá? Então você limpa o circuito todo. E aí